Essa receita é uma brusqueta de presunto cru, figo fresco e queijo burrata. Vamos precisar de um pão de grande qualidade, de fermentação natural. Eu vou fazer uma fatia grossa. Um pouco de azeite no prato. Pão bem tostado. Queijo burrata, bem cremoso. Uma fatia de presunto cru. Um fio fresco. Uma gota de vina balsâmica. Só uma gotinha. Um pouco de pimenta. Uma gota de azeite. Bom apetite!